Oi gente, tudo bom? Ignorem essa cara de doida, descabelada, um pouquinho. E essa cara toda amarrotada, amassada. É porque eu acabei de chegar do mercado, fui na academia, hoje cedo levei as crianças pra escola. Fui na academia, depois fui, né, fazer o serviço de dona de casa. Esse carrinho aqui é do condomínio que a gente pega pra trazer as compras, aí a gente deixa o nosso cartãozinho lá. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado. Eu sei que vocês gostam e fazia tempo que eu tinha parado com isso, porque são sempre as mesmas coisas. Mas de tanto vocês pedirem, eu voltei com esse tipo de vídeo. Então eu já quero falar pra vocês deixarem um like, se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu não vou parar mais, tá bom? Então vamos lá, que agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Tô ofegante assim, porque eu tenho pouco tempo, porque eu tenho que começar a fazer almoço, fazer tudo, pra deixar tudo preparado, buscar as crianças, porque hoje eles têm fono, enfim. Peguei bombril, buchinho de lavar louça, um sabão, porque eu só uso isso aqui pra lavar os calçados. Então um só, esse que dura muito aqui em casa. Esse produtinho que eu uso pra limpar o piso laminado, que eu ainda vou, se vocês quiserem, né? Deixem aqui nos comentários que eu grave um vídeo falando sobre esse produto. Água sanitária, detergente, peguei dois. Sif, que eu amo também. E esse produtinho Ajax, é assim que fala? Que eu também amo. Então de produto de limpeza foi isso aqui. Agora vamos para... De fruta, eu peguei só a banana, porque tem maçã, tem kiwi aqui, então a única coisa que tinha acabado era a banana. Então banana prata. Aí peguei pepino. Gente, qual que é o nome disso aqui? Esqueci o nome disso. Pera aí que eu vou lembrar. Nossa, eu esqueci o nome disso. Ai gente, tá na ponta da língua, eu não lembro. Eu vou deixar aqui pra vocês verem, vou deixar na edição do vídeo, porque eu esqueci o nome disso. Mas eu comprei isso. Ah, inhame, lembrei. É pra fazer purê de inhame, porque inhame, gente, é muito nutritivo, tem vários benefícios. Então eu peguei inhame, repolho, batata. Depois de amanhã é sexta-feira santa, então eu vou fazer bacalhau pro Ricardo. E eu peguei duas bandejinhas. Eu sempre pego assim de bandejinha bem pouquinho, porque é só o Ricardo que come, eu não gosto. Limão, cebola. Aí como vocês viram, eu já mostrei, né? Duas bandejinhas de bacalhau. Batata doce, eu peguei bastante, porque eu vou fazer escondidinho de carne moída e escondidinho de frango. Então por isso vai ser dividido. Brócolis, tomate, pimentão, macarrão integral. Aí aqui tem yacute das crianças. Comprei esse potinho pro Ricardo levar as marmitinhas dele, que era mais barato. rosa também, porque era a única cor que tinha. Isso aqui que é, esqueci o nome, filtro de papel. Aí aqui eu peguei manjericão, colorau. É colorau, é colorau. Esse tempero pra churrasco. Aqui eu peguei dois molhos de tomate, peguei o azeite, farinha de trigo. Peguei o arroz parboilizado. Nossa, eu sempre falei parboilizado, gente. Mas eu pego esse, mas a grande maioria é integral. Só que dessa vez eu peguei esse por conta de fazer o bacalhau pro Ricardo. Aí fica mais gostoso com o arroz, com esse arroz, né? Que não é o branco. Esse aqui faz menos mal do que o arroz branco. Feijão. Café, que a gente só toma desse aqui. Três corações tradicional. Peguei dois leite. Ervilha e milho. Como vocês podem ver, eu peguei um de cada. Porque como eu falei pra vocês, eu não sou acostumada a usar essas coisas. Então eu não compro de estoque. Mas como eu vou fazer o macarrão dessa vez, eu vou colocar no macarrão. Aí aqui eu peguei o frango. Que eu vou fazer... Vou desfiar, né? Pra fazer escondidinho de frango. Aqui eu peguei o patinho moído. Que eu também vou fazer escondidinho de patinho moído. E eu peguei, por último, esse hambúrguer aqui. A gente come direto? Não. Mas eu sempre gosto de deixar no freezer. Porque às vezes, por descuido, acaba e a gente acaba não vendo. Então isso aqui acaba sendo uma mistura de última hora. Então, gente, foram essas as coisas que eu comprei. Gravei bem rapidinho pra vocês. Porque, né, agora eu vou começar a preparar o almoço e guardar essa bagunça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um joinha. De se inscrever no canal, que ainda não for inscrito. De me seguir em todas as redes sociais. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho